Oi gente, final de semana chegou e hoje é dia de conferir as dicas do Giro Cultural. Vamos lá? E logo mais tem Balada Sertaneja ao som de Marcelo e Matheus, Lucilio Mota e DJ Léo a partir das 10h30 da noite em uma casa de shows que fica na Avenida Sidney Chaves, número 689 no Edgabereira. E quem quer dar boas risadas não pode perder nesta sexta e sábado o show de humor de cenas curtas com Du Novaes, Gilmão Norato, Bira Moreira e Rô de Brito. Nos dois dias o espetáculo começa a partir das 8h da noite no Centro Cultural. E olha só, quem curte aquele borrozinho arretado não pode perder o show de fala mansa a partir das 6h da tarde no Parque de Exposições. Ainda no sábado tem o primeiro festival de comédia, com Diguinho, Rominho, Marcela Leal, Igor Guimarães e Bruno. O evento começa a partir das 7h da noite em um shopping da cidade. Lembrando que a entrada é gratuita, hein? Também no sábado tem muito funk ao som de DJ Rapunzel e Lucas e Bronda, a partir das 11h da noite em uma boate da cidade. E a dupla Caio Marcos e Nathalie e Grupo Afinidade prometem agitar a sua tarde de domingo a partir das 6h em uma cervejaria que fica na Avenida Deputada Esteves Rodrigues. E é isso aí, pessoal! Essas foram as dicas do Giro Cultural de hoje. Para rever, acesse as nossas redes sociais, arroba VimTV Redes. E já sabem, aproveitem bem o final de semana e até a próxima! Tchau, tchau!